Oi gente, muito bom dia. Olá amigos e amigas, bom dia. Idoso de 79 anos morre após desabamento de casa em Cariacica. Outras duas idosas que estavam no imóvel foram resgatadas com vida. Tentativa de assalto a bar de Vila Velha termina em tiroteio. O dono do comércio e um dos criminosos acabaram baleados. Polícia intercepta carro vindo de Minas Gerais com carregamento de crack. E o TN1 Carnavalesco vai pra onde hoje, hein? Já já você confere ao vivo os preparativos para o Carnaval da Boa Vista. Tem tudo isso e muito mais agora no seu TN1. 11h56, o TN1 tá no ar, sejam todos muito bem-vindos. E a gente já começa essa edição trazendo uma tragédia que aconteceu em Cariacica. A gente, uma casa desabou e um idoso morreu soterrado. Seu José Laurindo, de 79 anos, não conseguiu deixar o imóvel a tempo. Infelizmente, gente, a esposa dele e a cunhada foram resgatados por vizinhos. Uma tristeza generalizada. Vamos ao vivo ao local dessa tragédia. Luciano Rosetti está lá. Luciano, cães farejadores ajudaram a encontrar aí o seu José. Luciano, bom dia pra você. Bom dia, Jorge. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigo e amiga do TN1 que nos assistem. Exatamente, foi um cão farejador que encontrou o corpo do seu José Laurindo, de 79 anos. O corpo dele estava debaixo desses escombros aqui, dessa tragédia que aconteceu aqui em Cariacica, no bairro Flechal 2. A gente vê agora o pessoal trabalhando aí nos escombros pra poder limpar o local. Tem muito trabalho pra fazer. Não vai ser fácil limpar isso tudo, né? Porque essa construção, ela desabou ontem, no final da tarde, mais ou menos, lá pra seis horas da tarde, que esse desastre foi acontecer. O corpo do seu José Laurindo vai ser velado hoje, às 17 horas, nessa rua mesmo aqui, na Igreja Batista do bairro. A Avanusa Santana, nossa colega repórter, ela esteve aqui hoje, mais cedo, pra mostrar a situação, todos os trabalhos que estão sendo feitos aqui. Inclusive, ela conversou com o filho do seu José Laurindo. Vamos ver na reportagem. Era início de madrugada quando a Cadela Deise conseguiu farejar algo em meio aos escombros. Embaixo do amontoado de concreto estava seu José Laurindo, um aposentado de 79 anos. Ele foi encontrado já sem vida na cozinha. Havia entrado pra pegar um café, quando a edificação de três pavimentos veio ao chão. O desmoronamento aconteceu por volta de cinco e meia da tarde. Um pouquinho antes desse horário, seu Laurindo foi avisado por um filho de um vizinho, que estava aqui na rua, acompanhando uma obra, que algo teria caído do telhado. Uma espécie de pedra. Seu Laurindo, que estava aqui na varanda, ele veio aqui pra fora e começou a olhar a frente da casa, pra ver se tinha alguma coisa errada. Ele chegou a vir aqui, ó, nesse cantinho, olhou a quina da residência pra ver se tinha alguma rachadura. Ele não percebeu nada, então o que ele fez? Ficou conversando aqui do lado de fora com esse vizinho. E aí falou, vizinho, vamos tomar um café? Ele aceitou. O que ele fez, então? Ele entrou pra dentro de casa e foi nesse momento que toda a estrutura, toda a residência foi ao chão. Ele me jogou a tomar o café, eu atravessei a rua pra tomar o café com ele. Pois só enquanto eu atravessei, ele entrou na porta da sala. Quando ele entrou na porta da sala, aí nós escutamos aquele que desceu. Desceu tudo de vez, uma visada só. Aí que meu filho botou as duas mãos na cabeça, saiu desesperado gritando. Eu também saí, também. Seu José Laurindo era casado há 25 anos com dona Aldeni, também de 79 anos. Ela foi resgatada pelos bombeiros ontem à noite com fraturas no braço e ferimentos no corpo. Dona Amália, irmã dela, que morava na mesma casa, também foi retirada dos escombros com vida. A Defesa Civil acompanhou todo o trabalho. Chegamos depois do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros fez a retirada de duas vítimas com vida. Na terceira, realmente, ela estava soterrada, tinha muito escombro sobre essa pessoa. Aí nós hipotecamos todo o aparato da Defesa Civil do município. Viemos com a Secretaria Municipal de Assistência Social pra assistir as famílias. Além dos três idosos, o filho mais velho de seu Laurindo também morava no mesmo prédio, numa espécie de porão, abaixo do nível da rua. Na hora do desabamento, ele estava no trabalho. Quando chegou em casa, se deparou com a nuvem de poeira e a multidão em frente de casa. A minha sorte é que eu estava trabalhando. Eu estava de plantão ontem, mas na hora que eu cheguei em casa, se só que tivesse acontecido depois das sete e meia, eu estava aí embaixo também. Da casa, restou apenas parte da cozinha. Familiares desolados, pela manhã, reviravam o amontoado de entulho à procura de pertences pessoais. O que pôde ser salvo foi colocado em caixas. Um dos filhos encontrou a Bíblia que seu José costumava ler. Um alento para o coração. A residência, que era ponto de encontro de toda a família, foi erguida há mais de 40 anos. E segundo o Conselho Regional de Engenharia, que vistoriou o local na manhã de hoje, a obra apresentava irregularidades. Nós constatamos que tratava-se de uma obra de uma construção irregular, sem um engenheiro civil ou empresa especializada, em desconformidade com a NBR 6118. Nós constatamos que a laje só tinha concreto, não tinha aço. A Defesa Civil de Cariacica afirma que não foi acionada para nenhum tipo de fiscalização no local. Nós não tínhamos nenhuma vistoria prévia, então não tínhamos nenhuma solicitação de vistoria nesse local. As irmãs resgatadas seguem internadas no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Dona Aldeni passou por cirurgia e a irmã dela, Amália, segue se recuperando. Seu José Laurindo deixa esposa, filhos e netos. Eu sou muito querido e como pai eu não tenho como dizer, né? Era meu herói. Eu pedi uma grande perda no meu maior bem. No meu maior bem que se foi. Pois é, que coisa triste, que tragédia, né? Só repetindo a informação que eu dei agora há pouco, né? O corpo do seu José Laurindo vai ser velado às 5 horas da tarde, nessa rua mesmo aqui do bairro, na Igreja Batista. Eu tenho também o estado de saúde das donas Aldeni e Amália. Dona Aldeni, ela tem 79 anos, está na UTI com múltiplas fraturas, né? Passou por cirurgia também. A dona Amália, de 86 anos, teve lesões, quebrou o braço, teve perfurações na pele, na clavícula e ela também está internada na UTI. Os trabalhos, né? Do corpo de bombeiros, do CREA, eles começaram assim que o desabamento aconteceu. E o repórter Yuri Demuné esteve aqui ontem logo que esse desastre aconteceu. Vamos ver na reportagem. A residência que desabou é essa aí da imagem. Uma casa de dois andares com terraço localizada no bairro Flechal 2, em Cariacica. Era início da noite desta quarta-feira, quando tudo veio abaixo. O local ficou assim, completamente destruído. No segundo andar da casa, estavam três idosos, um casal de aproximadamente 80 anos e a cunhada de cerca de 90. Esse homem que mora em frente viu quando a casa caiu. No momento que ele estava na varanda, caiu uma lasca. Ele pegou, olhou para cima, olhou para baixo e entrou para dentro. E ficou de frente à varanda, de frente para a rua, para a minha casa. Quando ele entrou para dentro, a frente começou a desabar. O desabamento começou pela frente e para trás. Desabou tudo. Essa outra vizinha também ouviu quando a casa desabou. Ele estava na varanda e nisso caiu alguma coisa do terraço, não tem? Aí, nisso, ele olhou para cima e entrou para dentro da sala. E a casa desabou. Foi no segundo, rapidinho, desabou. Foi seis e sete, mais ou menos, da noite. Dezoito e sete. Você viu a casa? Viu, aí. Muita poeira, muito barulho. Os escombros soterraram o casal de idosos. A outra senhora estava neste quartinho, o único cômodo da casa que não desabou por completo. O Anderson e os vizinhos foram os primeiros a procurar pelas vítimas. Eu desci correndo, os moradores também chegaram, pulamos para dentro do local para ver se nós achávamos as vítimas. Achamos uma vítima aqui na sala e a outra vítima no final. A esposa dele estava com o rosto bem amassado por causa do impacto da pedra, que estava muito em cima dela. E a que foi achada no canto, ela estava consciente, mas estava com os feridos na boca, nas pernas, no braço. O corpo de bombeiros, a Defesa Civil, a APM e o SAMU chegaram com cerca de 20 minutos na residência. O dono da casa, identificado como José Laurindo, continuava soterrado. Vizinhos ajudavam na retirada das pedras e móveis. As placas de concreto mais pesadas eram movimentadas por um caminhão MUC. Na rua, os filhos acompanhavam o trabalho com aflição. Agora, por volta de 9 horas da noite, os trabalhos continuam. Já são cerca de 3 horas do desabamento e o seu José Laurindo continua embaixo dos escombros. Teve um momento em que o corpo de bombeiros pediu absoluto silêncio para tentar se comunicar com a vítima, mas não houve resposta. Por causa da dificuldade de encontrar o idoso, os bombeiros recorreram aos cães farejadores. O cachorro indicou um local específico, mas novamente ele não foi localizado. O trabalho seguiu noite adentro. A Defesa Civil ainda não sabia o que poderia ter provocado o desabamento. Segundo os vizinhos, a construção era antiga. Para a gente morador assustador ver uma coisa dessa, nós nunca pensamos, imaginamos acontecer assim. Isso aqui é uma tragédia. Pois é, que situação triste, né? Em nota, o Creia disse que a construção era irregular, não tinha vistoria de ninguém, nenhum órgão público e também não passava por manutenções que são devidas. Mostrar aqui para vocês mais uma vez, gente, o trabalho de limpeza do local. Nesse momento, essa máquina está trabalhando aqui para retirar os escombros, mas como era um prédio de três andares, três pavimentos e um terraço em cima, é muito escombro, é muito trabalho para fazer. A gente vê ali todo o empenho da comunidade também. Vamos tentar falar aqui com o pessoal. A gente vê aqui várias coisas da família que pertenciam à família do Sr. José Laurindo. Aqui muita roupa, colchão, equipamentos eletrônicos também. A gente está aqui com a família que está tentando salvar algumas coisas que foram praticamente perdidas aqui na casa, eletrodomésticos e tudo. A gente está aqui com a família. O filho dele que aceitou falar com a gente está até aqui no telefone, está resolvendo algum problema. A gente está concluindo a ligação. Enquanto ele conclui, vamos mostrar aqui o trabalho do pessoal, o trabalho de limpeza. Muito entulho, muitos escombros, móveis, eletrodomésticos, todos destruídos aqui. Realmente está muito complicada a situação, muito trabalho para fazer. A gente vê o empenho da família, da comunidade também, para poder tentar salvar alguma coisa. Mas o mais importante é que duas vidas não foram perdidas. Mas o do Sr. José Laurindo, meu amigo, seu pai infelizmente não resistiu. Como é que está a família nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. A família está desolada, mas são pessoas evangélicas, confiam muito em Deus e Deus está dando força a gente para suportar esse momento. Como é que está sendo para você, meu amigo? Recolher as coisas, os pertences, as roupas do seu pai? Para mim, muito triste. Muito triste. Uma bola aqui na garganta, que meu pai era um cara sensacional. Eu sempre uso a expressão que meu pai era uma mãe, de tão bom que ele era. E agora é saudade. Você sabe se eles notaram rachaduras nas paredes, algum estalo, alguma falha na construção? Eles relataram isso para você alguma vez? Um vizinho falou que ouviu um barulho. Ouviu um barulho, meu pai entrou, foi só o momento dele entrar e a casa caiu toda em cima deles. Como é que vocês vão fazer agora para retirar tudo daqui, os pertences, todas as coisas que sobraram, que conseguiram ser salvas, né? Ah, agora vou tirar algumas coisinhas que conseguimos e agora eu consigo pedir força a Deus e recomeçar a vida. Só isso. Enferrar meu pai e pedir força a Deus e seguir nosso caminho. Você se chama? Rob Nilsson. Rob Nilsson, nossos sentimentos. De toda a equipe da TV Tribuna, viu? A gente está aqui sempre que vocês precisarem da gente. Obrigado. Muito obrigado e boa sorte para a família e nossos sentimentos para todos vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Esse é o sentimento. Bruna, Jorge, amigo do TN, mostrar aqui para vocês mais uma vez alguns pertences que a família conseguiu retirar dos escombros. A gente vê aqui roupas, gravatas, colchões. Ali tem teclado de computador, tem mochila, impressora. Alguns móveis eletrodomésticos. Até tem remédio aqui, tá vendo? Tem até um remédio aqui que sobrou, né? Devia ser do seu José Laurindo, ou então da esposa, enfim, da família. É um momento triste, muito trabalho para fazer. Vamos só dar licença daqui porque o pessoal tem que trabalhar, né? Só para a gente passar aqui e mostrar aqui, Bruno, mais uma vez ali, a máquina trabalhando. Mais uma vez a gente diz que tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para ser feita aqui. E as investigações vão dizer as causas desse acidente. O que realmente provocou esse desabamento no bairro Flechal 2, em Cariacica? O CREA diz que a construção é irregular e que não tinha vistoria nem obra de manutenção. Mas a gente tem que esperar o tempo determinado pelo Corpo de Bombeiros para saber o que, de fato, levou essa casa a desabar aqui em Cariacica. Volto com vocês, Bruna e Jorge. Valeu, Luciano Rosetti. Falando aí direto de Flechal, Cariacica, não é? Está acompanhando aí a remoção dos escombros dessa casa que desabou, matou aí o seu José. Luciano, qualquer situação, qualquer novidade, você chama a gente. Obrigado aí pelas informações. A gente fala agora da tentativa de assalto a um bar de Cariacica. É o seguinte, duas pessoas foram baleadas aí nessa tentativa de assalto. Assunto para a Suzy Faria, que já está aqui com a gente. Boa tarde para você, Suzy. Boa tarde, Bruna, Jorge e amigos do TN. Bruninha, fazer só uma correção. O bar fica localizado em Alvorada, Vila Velha. E foi por volta, ou melhor, entre 9h30 e 10h da noite de ontem. Quando o bar já estava com poucos clientes para fechar, dois ladrões resolveram escolher ele como alvo. Mas não deu certo não, viu? No meio da tentativa de assalto, ele acabou sendo frustrado. Infelizmente, o comerciante, o dono do bar, acabou sendo atingido. E um dos ladrões também. Eu estive lá e conversei, inclusive, com a mulher do proprietário, que deu informações sobre o estado de saúde dele. Vamos ver como tudo isso aconteceu? Vamos acompanhar na matéria? O alvo dos ladrões era esse bar que fica no bairro Alvorada, em Vila Velha. O local estava fechando e haviam apenas quatro clientes, além do casal dono do bar. Dois ladrões ensaiaram a assaltar o local. Mas no meio do caminho, o plano deu errado. De acordo com a informação de testemunhas, os ladrões estavam desse outro lado da pista. Com arma em punho, eles começaram a atravessar em direção ao bar. Pararam por algum motivo bem aqui no meio. E já começaram também a atirar. De acordo com os investigadores, os ladrões podem ter se assustado com alguma coisa que aconteceu aqui dentro. A principal suspeita é a presença de um sargento da polícia militar, cliente do estabelecimento. Eles acreditam que os ladrões se assustaram com a presença dele e iniciaram os disparos. O sargento revidou. Atingiu um dos bandidos. Só que nessa troca de tiros, o dono do bar também foi atingido. E acreditem, na hora que ele tentava se proteger dos disparos. A gente já estava fechando o bar. Já tinha recolhido as mesas. Só tinha uma mesa aqui na frente. A gente já estava recolhendo, estava fechando o bar. Infelizmente, ele estava na frente, né? Estava na frente. Foi tiro para tudo enquanto é lado. Mas muito tiro mesmo. A hora que ele tentou correr para se proteger, já tinha sido baleada e caiu dentro do bar, já baleada. Foram muitos tiros disparados contra o bar. Tem disparo na parede, no meio do rejunte da porta e no rodapé, onde o projetil ficou agarrado. O dono do bar, de 60 anos atingido com um tiro nas costas, ficou caído no chão à espera de socorro. Ninguém mais que estava no lugar foi atingido, apesar da quantidade de disparos. Os ladrões fugiram, mas logo um deles foi pego ao procurar atendimento hospitalar, por causa do ferimento que teve no braço. Luiz Paulo Lourenço, de 22 anos de idade, teria dito no hospital que foi atingido no braço por uma bala perdida, após um suposto tiroteio que aconteceu em Jardim Marilândia. Mas, ao ser questionado pela polícia, confessou a participação no assalto. Ele também foi reconhecido pelas vítimas que estavam no bar. A polícia já começou a apertar, ele apertar, e realmente foi ele um dos assaltantes. Confessou? Confessou que ele realmente ia assaltar, mas ele não pretendia balear ninguém. O marido da comerciante está internado no Hospital de Urgência e Emergência Vitória e passa bem. Ele está na UTI, mas está bem, está correndo vírus pulmão. E o tiro que atingiu bem perto da coluna traz algum prognóstico preocupante aí? Perfurou o pulmão. Pois é, a esposa do comerciante, Bruno Jorge, disse que só vai saber da evolução do quadro dele agora, depois do meio-dia, quando ela deve retornar ao hospital para conversar com a equipe médica. Mas até o momento em que nós estivemos conversando com ela lá no bar, ela disse que apesar do tiro ter pego bem pertinho da coluna, ter se alojado próximo do peito dele, ele estava passando bem e não corria o risco de morrer. Mais um assalto frustrado essa semana por policiais. 3 a 0 aí para os mocinhos, Jorge e Bruna. Tá certo, Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta porque um perigoso assaltante de banco foi pego aí pela polícia aqui no estado, né? Você conta os detalhes já já. Valeu, minha amiga, até daqui a pouco. Uma passageira do Uber e a esposa dela relataram que sofreram ataques homofóbicos durante uma corrida na serra. A passageira está com medo, por isso resolveu não mostrar o rosto. Mas mandou um áudio para o Tribuna Notícias relatando tudo o que aconteceu. Durante 15 minutos o casal relata que foi agredido verbalmente. A passageira fez a denúncia pelas redes sociais. Abre aspas, acabei de sofrer muitas agressões verbais numa viagem de Uber que durou 15 minutos aproximadamente. O motorista com seu discurso de ódio foi preconceituoso de muitas formas, dizendo que eu e minha esposa somos aberrações e não deveríamos nem existir. Durante a corrida ela conseguiu gravar alguns momentos. O menino vai ser homem e não tem direito de escolher o senso dele. Pode ser mulher. Isso é lei? Isso é lei? Bota o que diga. Bota na casa dele mesmo. Bota na sua família, seus filhos. Eu me sinto desrespeitada dentro do seu carro, falando. Claro, eu sou sapatão, eu não concordo com isso. O homem nasce homem e mulher nasce mulher, querido. Você pode até precisar de outra forma de vida. O problema é seu, mas não existe não. E não existe também ser atacado dessa forma, né, senhor? Você está falando sumido. Eu estou aqui com a minha esposa e a gente está se sentindo muito mal com o sofá. Você está chegando já. A passageira também falou com o TN e afirma que foi ameaçada. Ele falou em algum momento que na época dele político ruim, político corrupto e esse tipo de gente era resolvido na bala. Então, assim, a partir dessa fala a gente começou a gravar porque a gente se sentiu muito ameaçado. E a gente avisou a ele que estava gravando e que ia entrar com as medidas legais com relação a isso. Assim que a gente desceu do Uber, a gente ficou uns 30 minutos meio estáticas as duas e depois a gente decidiu ir na delegacia. Cara, a gente está muito abalada, na real, assim, a gente é de contestar uma pessoa contestando a sua própria existência para você. É uma coisa muito... a troco de nada, né? É uma coisa muito, muito violenta. E isso abalou a gente, assim, eu não dormi essa noite, eu não consegui dormir pensando nisso, no que fazer. Para tentar combater esse absurdo todo, né, que acontece. O casal registrou um boletim de ocorrência e aguarda a apuração da Polícia Civil. Vale ressaltar que quem comete preconceito em razão de orientação sexual e identidade de gênero pode ser condenado a até 5 anos de prisão. Gente, isso é um crime, que absurdo. Em nota, a Uber diz que defende o respeito à diversidade e reafirma seu compromisso de promover o respeito, igualdade e justiça para todas as pessoas LGBTQIA+. A empresa considera inaceitável qualquer tipo de discriminação e a conta do motorista parceiro foi desativada. Além disso, a empresa está à disposição para colaborar com as autoridades e compartilhar informações sobre os envolvidos. A Polícia Civil diz que o caso segue sob apuração. Um motociclista morreu ao bater em um ônibus. Foi no bairro Novo México. Populares que presenciaram o acidente contaram que o motociclista não teria parado em um cruzamento na avenida Leila Diniz, a principal do bairro. Ele acabou batendo em um ônibus do Transcall. A moto ficou embaixo do coletivo e a vítima foi arremessada no parabrisa. O homem acabou morrendo no local do acidente. Seis passageiros estavam em um ônibus e não se feriram. Teve acidente também em Anchieta. 26 estudantes ficaram feridos em uma batida entre um carro e um ônibus escolar. Esse acidente aconteceu na BR-101, perto do trevo de acesso ao distrito de Jabaquara. Pelo menos 26 adolescentes com idades entre 12 e 16 anos estavam no veículo escolar. Três foram socorridos por uma ambulância. Uma aluna teve um corte na cabeça e foi trazida para o Hospital Infantil de Vitória. A condutora do carro foi levada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde das vítimas. Vamos chamar novamente a repórter Suzy Faria de volta aqui no TN agora para falar de um carro que vinha de Minas Gerais que foi interceptado com uma carga de craque. O motorista Suzy, a polícia suspeita que seja um assaltante aí de banco? Ele foi preso? É, Jorge, pois é. O Serviço de Inteligência do DEIC conseguiu levantar essa informação, viu, de que um assaltante de banco trazendo para o estado armas e drogas viria pela BR-262. Então, avisou ao delegado-chefe lá, Gabriel Monteiro, que rapidamente montou uma vigilância lá nas montanhas, entre Batiba e Brejetuba. Eles ficaram desde oito horas da noite vigiando a passagem de um determinado carro. Quando avistaram, tentaram abordar o veículo. O motorista deu linha, tentou fugir, entrou por uma estrada de chão, mas acabou batendo num barranco e conseguiu fugir. O delegado, junto com a equipe dele, trouxe para o DEIC o carro. E eles começaram, Jorge, a vasculhar o veículo, porque tinham a informação certa que, além de armas, tinha droga dentro do veículo. Olharam onde normalmente eles tentam, eles normalmente escondem. Dentro do carro, debaixo das cadeiras, enfim. Todos os locais já conhecidos para esconder drogas, eles tentaram. Mas não conseguiram encontrar, viu, amigo? Só que a sagacidade da equipe fez com que eles fossem observar na carroceria a parte em que liga a carroceria até a buleia ali do caminhão, da caminhonete no caso. Pois é, eles visualizaram que debaixo da carroceria da caminhonete tinha um cheiro muito forte de querosene. Foram abrir aquilo ali e não é que a droga estava escondida naquele local? Dez quilos. Nós conversamos com o delegado Gabriel Monteiro, que contou aí como eles conseguiram chegar até essa droga. Vamos ouvir. Quando demos voz de parada, o veículo saiu da rodovia, entrou numa estrada de chão, não parando ainda, jogou o carro num barranco e, em seguida, saiu do carro e adentrou numa região de mata, onde nós realizamos buscas, mas, infelizmente, não conseguimos capturá-los. Como estava muito à noite, pegamos, apreendemos o veículo, trouxemos a divisão patrimonial e iniciamos a vistoria no veículo. E, para nossa surpresa, havia um compartimento na carroceria com uma grande quantidade de droga. Nós vamos aprofundar essa investigação, pois queremos saber quem seriam esses assaltantes de banco, se realmente eles estão enviando armas para o Espírito Santo ou droga. Pois é, como vocês viram aí, o local ficava muito bem escondido. E a droga tinha sido embebida em querosene. Motivo, caso os cães farejadores fossem tentar fazer ali uma revista no carro, não conseguiriam encontrar a droga. Só que, nesse caso, a sagacidade do homem foi maior e essa droga foi encontrada. De acordo com o delegado, a droga seria distribuída aqui na Grande Vitória. Eles já estão investigando quem é o motorista e também o dono do veículo. E, pelas primeiras informações, morariam aqui na Grande Vitória também. As investigações continuam, vão ser aprofundadas, até porque tem essa informação de que assaltantes de banco estariam vindo aqui para o Estado. Então, eles estão monitorando todas as estradas, monitorando essas informações para chegar a essas duas pessoas, o motorista do veículo e também o dono do veículo. São essas as informações, Jorge e Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações. Suzy, hoje de Verde Esperança. Está muito bonita, hein, amiga? Obrigada, meu amor. Valeu. Obrigado. Olha, gente, agora eu vou aqui chamar a atenção de vocês e da Bruna também. Imagina, Bruna, você paga em média R$ 170,00 de energia e, no mês seguinte, recebe um boletinho. Um boletinho pequenininho. A continha. A continha de R$ 6 mil. Isso, Deus. O que você faz? Você divide esse boletim em 24 vezes, né? Eu vendo a alma, né? Pelo amor de Deus, gente. R$ 6 mil de energia, a gente sabe que está realmente mais caro, a gente está usando mais energia, mas R$ 6 mil não dá. Mas é o seguinte, Jorge, é o que está acontecendo com os moradores de São Marcos na Serra. Eles estão recebendo a conta de energia com valores bem mais altos. Os postes receberam um novo sistema de energia. A troca pesou no bolso dos moradores de São Marcos II na Serra. A Luciana tem três filhos e está desempregada. Para cuidar das crianças e da casa, recebe um auxílio de R$ 250,00, além de doações dos vizinhos. A mudança no talão de energia assustou a dona de casa. Minha, a energia eu pagava R$ 95,00, agora veio para R$ 300,00. E como é que está o orçamento na sua casa? Está apertado? Está apertado, porque o auxílio meu abaixou. De R$ 400,00 eu estou recebendo R$ 250,00 de auxílio. Sem mais nenhuma renda? Nenhuma renda. Como é que você está fazendo para se virar agora? Os vizinhos que estão ajudando, os amigos, a comunidade, né? Que tem mandado um arroz, um manda um leite. Essa reclamação da conta de energia não é só de um ou dois moradores, não. Toda essa galera aqui está com a conta de energia lá no alto. E um valor um tanto quanto estranho, viu? Ô, seu Zé, me fala aí, a sua conta de energia esse mês veio quanto? R$ 6.620,43. E teve gasto para isso tudo? Não. Eu gasto de sempre, porque eu pagava R$ 166,00. Então tem alguma coisa estranha, né? Pode muito, para R$ 6.620,00, só eu acho que o atacador não paga isso. E como é que vai fazer agora para pagar essa conta? Eu quero que resolva, não tem como. Na casa da Miriam, o consumo diminuiu um pouquinho, mas o valor da conta quase dobrou. A nossa conta de luz, mês passado, o nosso consumo, o meu consumo veio R$ 165,00 e aí eles cobraram R$ 96,00. R$ 165,00. Aí esse mês, quatro, eu diminuiu o meu consumo, foi para R$ 162,00, eles me cobraram R$ 206,00. Eu aumento o gasto, diminui a minha conta. Quando eu diminuo o gasto, aumenta a minha conta. Então, acho assim, depois que eles colocaram esses novos postes, novos padrão, tem vindo conta totalmente diferente. E o problema não para por aí. Segundo a moradora, a alteração nos postes de energia perfurou alguns encanamentos do bairro. O vazamento aumentou, a conta é de água também. Algum erro tem, porque não tem como. De um mês por outro, vem essa diferença. Você tem um padrão de todo mês você gastar X e no mês que eles mexem tudo, mexem nos padrões, mexem na água, mexem tudo e acontece isso aqui. A situação atual não está fácil. É aumento nas compras do mês, na gasolina e agora até nas contas de água e energia. Cada um desses aumentos tem feito toda a diferença no bolso dos consumidores. Eu espero que a gente resolva essa situação, porque senão ninguém vai aguentar, não. Os moradores de São Marcos II estão indignados com os valores altos nos talões. Isso é um abuso muito grande, é um desrespeito muito grande e nós vamos sim, junto com a tribuna, protocolar nos órgãos públicos que representam a nossa comunidade, PROCON, Ministério Público, Ouvidoria, para que vocês venham aqui esclarecer o que está acontecendo. Será que o morador que não pagar aí seis mil reais, por exemplo, vai ficar com o nome sujo? Ainda tem que saber isso, né? Uma burocracia danada para resolver isso tudo. Bom, seguinte, a gente, claro, cobrou aí uma resposta da EDP. Ela informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a reclamação dos clientes. Alguma coisa está errada, né? E alguma coisa tem que ser feita para resolver isso o quanto antes, né? A gente vai ficar aguardando aí o retorno da comunidade se o problema de fato foi resolvido. E você aí de casa, sua comunidade, está com algum problema? Manda sua reclamação para a gente. Nosso WhatsApp é o 997-92-2530. O que está pegando aí no seu bairro, na sua rua? Manda para a gente que a gente tenta te ajudar, tá bom? 997-92-2530. Câmeras de segurança de um posto de combustível registraram uma briga entre o frentista do local e um policial militar. Em depoimento, o PM contou que aguardava para ser atendido e reclamou da demora, já que apenas uma bomba do posto estava funcionando. O frentista não gostou da reclamação e teria começado a agredir o militar verbalmente. O PM, então, precisou usar a força para imobilizar o frentista, que acabou levado para a delegacia por desacato. Esse caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Dia 28, a gente traz agora mais um caso de violência doméstica, tá? Infelizmente, dessa vez, gente, a mulher apanhou porque o marido descobriu que ela tinha feito um aborto. Pois é, mas o filho seria de outro homem, já que ele disse que fez vasectomia. Esse aí é o Marcos, 41 anos. Ele foi preso após agredir a mulher na noite de ontem. O motivo da briga, bem, de acordo com ele, foi traição. Ele disse que pela experiência que tem, só de olhar para a mulher, descobriu que ela estava grávida. Eu não sou médico, não tenho como fazer os exames ali, mas eu conheço. Quando a mulher está grávida, eu como sou pai de quatro filhos, eu sei a diferença. O corpo dela mudou e simplesmente de uma hora para a outra, os peitos desse tamanho. Justifica a agressão ao descobrir também que logo em seguida a mulher contou que abortou o bebê. Pô, vocês não entenderam ainda não? Quer que eu desenhe? Foi porque ela me traiu e mentiu. Três dias atrás, ela já havia feito um aborto, um aborto sendo que eu sou vasectomizado. Ou seja, não teria condições de eu ser o pai. Foi assim que veio à tona a suposta traição. Ele acusa a mulher de manter um relacionamento extraconjugal. Porque eu falei, se você tiver interesse em ficar com outra pessoa, é só você me falar que eu pego de dois passos. Agora, traição na tora, dentro da minha casa, eu não aceito. Olha, nada justifica a agressão, a mulher faz o que ela quiser. A justiça está aí para julgar as coisas, não o homem ser dono da mulher. Olha, Luciano já está aqui do lado, voltamos à Cariacica, onde uma casa desabou e um idoso morreu soterrado. Luciano, o que está sendo feito aí agora? Pois é, Jorge, agora está acontecendo isso aqui. Um pouquinho da limpeza do local. Eu pedi para o Bruno mostrar para você agora. Essa máquina, ela está retirando escombros do fundo do terreno e colocando esses escombros aqui na parte da frente. Por quê? Agora há pouco encostou esse caminhão caçamba, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, para poder levar os entulhos embora. Então, o trabalho é esse, né? Retirada dos entulhos. Olha lá, a máquina vai retirar agora ali, ó. A máquina está retirando os entulhos, né? Do fundo do terreno, a gente observa aí, ó, os entulhos sendo retirados do fundo do terreno e sendo trazidos aqui para frente, ó, para a região da frente, onde serão colocados nesse caminhão caçamba que encostou aqui agora há pouco. A família que a gente entrevistou agora há pouco também está retirando os pertences, né? Dos idosos, do seu José Laurindo, da esposa dele e também da cunhada, né? Só para reforçar aquela informação que eu passei agora há pouco, o corpo do seu José Laurindo, de 79 anos, vai ser velado nessa rua aqui na Igreja Batista, 5 horas da tarde. A esposa dele, de 79 anos, dona Aldeni, está internada com vários machucados, né? Várias fraturas em várias partes do corpo. Ela está na UTI. E a irmã dela também, dona Amália, de 86 anos, está internada com várias fraturas também na UTI. O clima aqui na rua Jorge Bruna, vou mostrar para vocês aqui agora, ó, é de muita apreensão. Aqui está todo mundo aqui, o trânsito está fechado, aquele carro está tendo que voltar, aquele táxi está tendo que voltar, porque parte do trânsito está fechado aqui na rua para o trabalho aqui que está sendo realizado, né? Aqui do outro lado, muitos moradores, vizinhos, estão observando os trabalhos aqui sendo feitos. Algumas crianças, adolescentes saíram da escola agora há pouco, também estão passando aqui para poder acompanhar. A vizinhança está bem apreensiva e esses trabalhos, gente, eles vão demorar bastante, né? Porque até tirar essa quantidade enorme de entulho que tem aqui vai levar bastante tempo. O CREA enviou para nós agora há pouco uma nota dizendo que essa construção de três pavimentos, sendo o último um terraço, não tinha autorização, não tinha alvaraz, nem documentação e também não passava por nenhuma forma de avaliação, reavaliação, reforma. Esse imóvel, ele não era vistoriado, mas muitos imóveis aqui da região também não são, a gente sabe disso, né? Isso não diminui em nada a tragédia que aconteceu, a dor da família e esse cenário triste que a gente vai mostrar e está mostrando para vocês agora, né? Olha só, os trabalhos continuam aqui, a gente vê aqui muita gente se empenhando, ajudando, voluntários, enfim. Apesar de não ter nenhum documento, nenhum alvará, enfim, mas nada diminui a tragédia que aconteceu, né pessoal? Sem dúvidas, é de fato uma tragédia e acende até um alerta, né? Uma casa antiga, a família morava ali há 40 anos, realmente, às vezes não há preocupação e nem conhecimento, né? Por parte da família, da necessidade dessas vistorias, que documentação que precisa. Fica até o alerta aí para toda a vizinhança, para todos nós, né? A gente está acompanhando aí ao vivo os trabalhos, muita coisa ainda precisa ser feita ali em Cariacica e a gente vai acompanhar também o estado de saúde, né? Dessas duas idosas que sobreviveram a essa tragédia. Obrigada aí, Luciano, pelas informações. Vamos fazer uma pausa rapidinha agora, meio-dia e 33, intervalo rápido e já já a gente vai trazer em destaque. Adolescentes de 12 e 15 anos foram apreendidas após roubar pizzaria em Vila Velha. Comparsas estavam armados com metralhadora. Mãe oferece recompensa para encontrar o filho desaparecido. Porto de Vitória é arrematado em leilão por 106 milhões de reais. E ainda tem Carnaval Capsaba no TN. É dia de acompanhar os preparativos da Escola Boa Vista. A gente já volta. Meio-dia e 35, o TN1 está de volta. O Porto da Codesa foi privatizado. Ele foi arrematado em um leilão por 106 milhões de reais. Foi a primeira privatização portuária do país. Além de arrematar a Codesa, a empresa também vai assumir a concessão do Porto de Vitória e do terminal de Barra do Riacho, em Aracruz, num contrato de 35 anos. Agora a gente vai ver um apelo de uma mãe em busca do filho. Douglas Souza está desaparecido há 20 dias. Imagens de monitoramento chegaram a registrar o jovem correndo em um bairro da Serra. A família oferece uma recompensa de mil reais por informações. Douglas de Oliveira Souza, de 26 anos, saiu de casa em Laranjeiras, na Serra, há 18 dias e não deu notícias à família. A mãe dele está desesperada e só consegue dormir tomando calmantes. Ele veio aqui, pegou o som, foi no quarto dele, pegou a camiseta, trocou de camiseta e falou assim, mãe, eu vendi o som, né? Vim aqui só pegar, mas eu vou voltar. E até hoje, nada. Esse é o quarto de Douglas. Segundo a mãe dele, o filho esteve aqui no dia 12 de março. Era sábado e quando foi por volta de 8 horas da noite, ele saiu dizendo que iria entregar um aparelho de som que tinha vendido e não voltou mais para casa. Amigos dos familiares de Douglas conseguiram vídeos que mostram ele um dia depois de sair de casa no bairro Novo Horizonte, na Serra. Ele aparece fumando perto de uns rapazes. Essa outra imagem mostra ele correndo, mas na gravação não tem ninguém atrás dele. Luciano é irmão de Douglas. Ele tem um bar em Novo Horizonte e foi o último da família a ter contato com ele. O último horário que enviou ele foi eu, que era 3h30 da manhã, que eu tenho um bar em Novo Horizonte, aí eu vi ele no meu bar. Ele passou no meu bar e depois de sair eu não vi ele mais. Em busca de informações para encontrar Douglas, os parentes estão oferecendo mil reais de recompensa. Mil reais a gente está oferecendo para ver se alguém dá a notícia. A irmã Thaís cobra mais ação da polícia. As investigações que eles falaram que está sendo feito, nem até então deram nenhum parecer para a gente. E quando eu procurei a polícia para poder mostrar as imagens para eles, fui informada que ele só poderia analisar as imagens se fosse caso de pedofilia. Dona Darivânia conta ainda que Douglas é usuária de drogas. Ela chegou a levar o filho ao psiquiatra, mas ele não aceitou fazer o tratamento. Marquei consulta, levei ele no médico. Eu falei, Douglas, você vai passar no médico. Ele falou, mãe, eu não vou passar no médico, não. Marquei o psiquiatra para ele. Não vou passar no médico, não. O médico passou o remédio para ele, deu o remédio para ele, ele falou que não ia tomar. E o coração de mãe aguarda ansioso a volta do filho para casa. Se souber onde que ele está, por favor, liga para a gente, dá a notícia, porque nós não aguentamos mais. Eu que sou mãe, não estou mais aguentando. Eu só aguento mesmo porque eu tenho Deus comigo. O coração morre uma hora dessa, né? Quem tiver alguma informação do Douglas pode ligar para a irmã dele. O telefone é o 996-411-1896. Meio-dia e 39, agora o TN vai entrar no clima de folia. Olha só, já tem a movimentação aqui ao vivo atrás da gente. É o seguinte, na semana que vem tem Carnaval do Sambão e nos barracões, né? A gente está acompanhando aí essa semana, todo mundo já em ritmo acelerado para dar conta de tudo. Com certeza, Bruno. Hoje o nosso passeio é pelo barracão da Boa Vista, hexacampeã capixaba, Matheus André, está aqui, não sei se aprendeu a sambar, mas é só ele querer que ele aprende, já está lá. Ô, Matheus, cadê você, Matheus? Ei, Jorge, Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde para o pessoal de casa. A gente está aqui na Independente Boa Vista hoje para poder mostrar esse povo bonito que está aqui, animado. E quem está aqui comigo para poder falar é o Emerson Chubraga, que é o presidente aqui da escola de samba. Ô, Emerson, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, o pessoal aqui está todo animado, o espírito de Carnaval. O que é que a escola vai trazer aí para o pessoal de casa assistir lá na Avenida no sábado? É, boa tarde a todos. Prazer enorme, falando com a nossa rede de tribuna. A Boa Vista, a galera está até ansiosa, né, dessa parada, gerou essa ansiedade de querer ter o desfile, né. E assim, a gente leva para a Avenida a lenda do Pássaro de Fogo, que é uma lenda que passa nos municípios de Cariacica e de Serra. É uma lenda de duas tribos rivais e tem um amor ali entre um integrante de uma e de outra. E aí, depois, elas são transformadas em montes, que é o Mochuara e o Mestre Álvaro. Mas o amor é imortal. Continua o amor e o Pássaro de Fogo, que faz todo esse leve trás de recadinhos. E assim, é uma lenda bacana, é uma lenda do Espírito Santo. E a gente tem o maior orgulho disso. E a galera está animada, está querendo. Pois é, o Emerson, olha só, vocês ganharam os dois últimos carnavais. Acredito que no final de 2022, vocês estão indo com mais sangue no olho ainda, né. É assim, é um anseio, né, de toda agremiação, não seria diferente na Boa Vista, a gente trabalhar com afinco e com o intuito de ganhar mais um campeonato, né. Sempre com humildade, respeitando as boas irmãs. Mas o trabalho é feito para isso, né. Então assim, essa união que existe, mas na Avenida, aí é aquele negócio, né. Mas vamos para dentro, tomara que esse troféu volte para a Cariacica novamente. Exatamente. Ô gente, eu vou pedir aqui para o Rony chegar um pouquinho mais perto. Vamos conversar com o nome das pessoas. André, me fala aí um pouquinho como é que... Ai, que pena. Na hora que ele ia conversar com as meninas... Todo mundo arrumadinho para falar com a gente, né. Vamos ver se a gente consegue retornar o sinal daqui a pouquinho, né Bruno? Vamos tentar, o Matheus tem que sambar junto com as meninas lá, ainda hoje. Aí vai ser difícil. Eu tenho esperança, daqui a pouco a gente retorna. Ô gente, olha só, imagina você comprar um produto pela internet, pagar pelo produto e não receber nada em casa. Esse é o drama de mais de 400 pessoas que fizeram compras em uma loja de Vila Velha. Pois é, a gente falou desse caso aqui ontem. A empresa deu um prejuízo de mais de um milhão de reais com vendas pela internet. O proprietário da loja desapareceu. Um prejuízo que ultrapassa os 5 mil reais. Esse jovem que prefere não mostrar o rosto, pesquisou o máximo para não cair em um golpe, mesmo achando o site da loja de eletrônicos um quanto tanto capenga. Eu tinha feito a pesquisa do CNPJ, estava tudo certo. Tinha um nome, né, não estava nada estranho e eu peguei, dei o voto de confiança e comprei. Mas resolveu fazer um negócio, atraído pelo desconto à vista. Passou dias e nada do produto chegar. Demorou 10 dias ali para eu emitir a nota fiscal, mas emitiram, eu chequei a nota fiscal, estava certinho, fui no site da Receita Federal e estava ok. Dois dias depois me ligaram falando que teve, ou teve um problema na nota fiscal, ou teve uma avaria no produto, então eles iam cancelar a compra e iam me estornar o valor. Me pediram uma chave Pix para estornar o valor, obviamente nunca aconteceu. E aí, para ir até hoje, né? O jovem chegou a ir à loja que fica na Praia de Itaparica, em Vila Velha. A nossa equipe também esteve no local e nada do inquilino, da pessoa que alugou o espaço. A loja agora está vazia. Segundo informações, o homem que alugou o espaço veio com um caminhão de madrugada e tirou todo o material que tinha aqui e sumiu. Ninguém consegue mais entrar em contato com ele. Para vocês terem uma ideia, existe um grupo de WhatsApp com mais de 400 pessoas que acabaram sendo lesadas, de 18 estados diferentes. Além do Espírito Santo, tem Rio de Janeiro, pessoas do Distrito Federal, São Paulo, é muita gente. Segundo informação dessas pessoas, as compras que elas não receberam, ou então cancelaram, e não receberam um estorno, ultrapassam o valor de um milhão de reais. O Gabriel é de São Paulo e na internet publicou esse vídeo, relatando o que aconteceu com ele e também com outras pessoas. Inclusive, foi essa união de pessoas que foram pegas por esse golpe que fez com que o site da loja parasse de funcionar. O ex-dono do domínio do site, ele tinha acesso ao site. E aí, eu não sei, alguma pessoa entrou em contato com ele, pediu para ele retirar o site do ar para que menos pessoas fossem enganadas. Agora, em um espaço na internet para reclamações, as experiências negativas se multiplicam e os clientes ficam com prejuízo. Isso aí acaba queimando a reputação de lojas que querem começar no ramo, porque se hoje eu for dar uma dica, não compre em lugares que você não conheça, pelo menos uma pessoa que já comprou e deu certo. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos já instaurou o inquérito para apurar esse crime. Quinta-feira, 31 de março, vejo os destaques do Jornal à Tribuna. Famílias pegam empréstimos para comprar remédios. Vagas para estudantes ganharem até R$ 2 mil. Médicos tiram dúvidas sobre quarta dose contra a Covid. Aluna emociona a professora após acidente com ônibus escolar que feriu 28 pessoas. Na foto principal, Fluminense, só correr para o abraço. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, um bloco para lavar a alma. Nada de radar ainda na Curva da Morte. E o que muda no porto com a privatização da Codesa? A gente fala agora da apreensão de duas adolescentes que assaltaram uma pizzaria em Vila Velha. Vanusa já está aqui para entrar com esse assunto. Vanusa, uma delas já é conhecida da polícia, tem várias passagens. E o que chama a atenção é que são meninas de 12 e 15 anos. É isso mesmo? Boa tarde. Ei, Bruna, boa tarde para você, para o Geórgio, para o pessoal que acompanha o TN1. Verdade. São garotas, né, adolescentes aí. Uma delas acabou de sair da infância com 12 anos de idade. As duas, ontem à noite, por volta de 11 horas da noite, chegaram em uma pizzaria junto a um comparsa armado aí com uma metralhadora caseira. Elas começaram a recolher todos os materiais, pertences pessoais, de clientes que estavam nessa pizzaria. A menina, a gente tem imagens aí que mostram, né, o momento que elas chegam e começam a recolher todo o material. De repente, elas resolvem ir para dentro da pizzaria. Foi nesse momento que um dos clientes que estava lá dentro acaba sacando uma arma e, então, acaba rendendo uma delas. As duas acabaram contidas e, nesse momento, o comparsa armado, que estava do lado de fora, ele viu a cena e aí o que ele fez? Ele abandonou as comparsas para trás, né, as companheiras aí de crime para trás, entrou num carro vermelho e ele partiu, né. Com certeza, uma quarta pessoa dava uma cobertura aí dirigindo esse carro vermelho. Essas adolescentes foram aí contidas por esse homem que estava na pizzaria e acabaram apreendidas pela polícia militar. Elas foram levadas para a delegacia regional de Vila Velha e lá ouvidas pelo delegado de plantão. Agora, vem aí a história que elas contaram para o delegado, né. Em tom até de um pouco deboche, elas disseram que foram chamadas por dois rapazes que conheceram naquele dia mesmo. Os nomes desses rapazes seriam Zé Pirulito, olha isso, Zé Pirulito, e o outro Zé, Zé de alguma coisa, que agora eu nem me recordo mais para falar a verdade. O delegado não acreditou nessa história, né. Na verdade, a tese para essa participação seria de que essas adolescentes já teriam, já agindo com esses rapazes há algum tempo, porque uma delas, inclusive, já tem passagens na polícia, na justiça, por quê? Por roubo, né, assalto à mão armada e também por furto. Alguns supermercados, ela já teria, inclusive, agido lá na região do bairro Aribiri. Essa pizzaria fica no bairro Aribiri, inclusive não é a primeira vez, né, que o estabelecimento comercial é alvo de criminosos. Agora, o que chama a atenção dessa vez é justamente o fato de que duas adolescentes, uma tem 12 anos, acaba de sair da infância e já está no mundo do crime. Uma delas com várias passagens e aí elas contaram essa história de que foram recrutadas por esses dois rapazes aí, com esses apelidos aí bem engraçados, né, e que teriam sido chamadas para fazer um corre. Essa corre é uma linguagem usada aí por criminosos aí, se referindo a cometer assaltos. Então, essas duas adolescentes agora, elas foram encaminhadas para o Ciasis, né, que fica ali, ao lado ali da rodoviária de Vitórias, vão passar por uma espécie de audiência de custódia e vamos ver se elas vão ficar realmente apreendidas, para ver se aprendem, né, realmente o que é verdadeiro, o que é certo fazer na vida. Uma menina de 12 anos aí, apenas começando. Enfim, né, volto com vocês aí, Bruna e Jorge. Socada. Educação é essencial. Ô, Vanu, você falou que o nome do cara é Zé Pirulito. Um dos é Zé Pirulito, o outro eu não estou conseguindo lembrar aqui, mas assim... Não é Zé Babalu, não? Eu não sei. Agora, com esses apelidos aí, é tudo história para boi dormir, né, para fazer algum animal dormir, porque realmente não dá. Elas já conheciam esses rapazes, né, essa pelo menos é a impressão que a polícia teve ao questioná-las, ao conversar com elas, né, quando elas foram apreendidas. E, assim, e o tom de brincadeira nos depoimentos foi do início até o final. Então, elas já estão acostumadas, de uma certa forma aí, a serem pegas. Inclusive, eu conversei com alguns moradores, o Jorge e Bruna, lá da Redondeza, que disseram o seguinte, quando a polícia chegou, uma delas começou a falar algumas coisas e a outra falava o seguinte, cala a boca, não fala nada, porque eu sei que eu vou sair mesmo. Então, fica aí agora, né, essa dúvida, será que elas vão realmente permanecer apreendidas para poder aprender alguma coisa, né, de fato, o que é certo, o que é errado? Obrigado, porque essas instituições aí de ressocialização, elas existem para isso, para ressocializar, né, quem está fazendo coisa errada, no caso de menores, que a gente está citando aqui. Então, como é que vai ficar, né? Ela já está aí com essa sensação de impunidade, já com 15, com 12 anos de idade. É difícil. Difícil mesmo e triste também a gente saber que duas meninas tão jovens já estão nesse caminho. É um caminho que a gente sabe bem como é que termina, né? Obrigada aí, Vanusa, pelas informações, tá? Bom trabalho para você. Agora, Carol Laranja tem um recadinho importante para a gente. É isso aí, vamos falar de coisa boa, hein? A Casa do Serralheiro meteu um louco no preço baixo. Está com promoções imperdíveis. Confere aqui comigo, olha, tela losangular, perfil cartola, gradil, chapa drywall e muito mais. Se quer comprar bom e barato, é só me escutar, hein? A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. E só aço de qualidade. Vai ficar aí parado? Não, né? Olha só, atendemos a vários segmentos do mercado. Serralheria, construção civil, de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e vários outros. A Casa do Serralheiro tem a entrega mais rápida do Estado e o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. E aí, tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Getibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar que a gente quer atender você. 322-680-45. Anota aí, hein? 322-680-45. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Valeu, Carol. Obrigado. Olha, mais uma pausa no TN. No próximo bloco você vai ver shows e eventos esportivos liberados, sem limitação de público no Espírito Santo. E tem carnaval, sim, senhor, aqui no TN. Fique com a gente. Oi, André. TN1 de volta agora, meio-dia e 56. Shows, eventos sociais e esportivos realizados em todo o Espírito Santo não terão mais limitação de público. A decisão foi tomada devido à queda no número de casos e mortes pela Covid-19. A medida começa a valer a partir de sábado e para os municípios em risco baixo e muito baixo. Lembrando que atualmente todas as cidades capixabas estão nessa classificação no mapa de risco em vigência. Falando nisso, bora falar de carnaval. Vamos voltar lá para a quadra da Boa Vista. Matheus Andreata está por lá ainda, né, meu amigo? Bem-vindo de volta. Isso aí. Obrigado, Bruno. Olha só, a gente vai continuar então a nossa conversa que a gente estava aqui. A gente está aqui na Boa Vista para poder mostrar essa movimentação aqui do carnaval, os preparativos da escola para essa reta final aí de carnaval. E a gente estava conversando antes aí do Vivo Caim, infelizmente, com a Andréia, que ela é musa aqui da escola. E a Andréia estava me contando que há 11 anos ela desfila, só há 11 anos ela desfila aqui. E, Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal de casa como é que é os preparativos antes do carnaval. Como é que funciona a sua rotina? Olha, antes do carnaval a gente já começa um pré-aquecimento. Então a gente dá uma diminuída na comida, a gente malha um pouco mais pesado, entendeu? Então a nossa ensaia, é muito importante ensaio, a gente ensaia o canto para poder fazer bonito no dia 9 lá para vocês. E olha só, me fala como que é a emoção de voltar para a avenida depois desse tempo sem carnaval, que depois desse tempo todo desfilando, acredito que um ano faz muita diferença, né? Faz, faz muita diferença. Eu te confesso assim, por mais que eu esteja desfilando na Boa Vista há 11 anos, é sempre uma emoção, o coração acelera. Esses dias eu fui prestigiar as co-irmãs no ensaio técnico e te confesso que quando eu cheguei lá eu me emocionei. Então hoje para mim não vai ser diferente, vocês podem apostar que eu vou chorar no nosso ensaio técnico. Eu quero convidar todo mundo para mais tarde lá nos prestigiar no Sambão. Isso aí. A Andréia já deu a palhinha aqui que eles vão ter um ensaio técnico hoje à noite lá no Sambão do Povo. O pessoal de casa está todo convidado, aberto ao público. E olha só, enquanto a Andréia está se preparando bem aqui, tem uma pessoa aqui que me contou, a Carol disse que a preparação dela é a base de cheese bacon. É isso mesmo, Carol? É, para ser sincera, sim. Eu vou dizer hipócrita, falar, ai eu treino, não, não treino, meu namorado é educador físico, acredite se quiser. Não frequento a academia, não tenho uma alimentação balanceada, regrada, eu me permito. E como é que aguenta esse ritmo de carnaval? Olha, eu não tenho uma preparação física, mas como a gente, né, desde criança, a gente vive disso. Então a gente está preparado o ano todo, fora de época, na época do carnaval, no dia do desfile, antes e depois a gente está preparado. Quem é do samba, os meninos me entendem, sempre está preparado. E olha só, gente, vou pedir para o Rony dar uma passeada aqui. O povo todo bonito se preparou para mostrar aqui para o pessoal de casa, um pouquinho de como eles vão estar na avenida, toda essa alegria, essas cores aqui, e a história que eles vão levar para lá, super importantes, depois desse tempo aí sem carnaval. E acredito que eles estão super animados. Jorge e Bruna, volto com vocês aí com muito samba aqui na Boa Vista, o pessoal de casa. Ô, Jorge, Bruna, vocês também se preparariam com o X-Bacon, que eu sei, hein? Nossa, eu ia falar que eu quero fazer essa dieta. Não, sambor? Eu quero essa dieta só para o X-Bacon, a partir de um olhar. Quero, sambor na cara de todo mundo, né? Quem está fazendo dieta aí, esbatando na academia para o carnaval, o Carol já deu o papo. Carol, me dá? É X-Bacon. Me dá a sua receita, Carol. Sambar muito, né? Sambar muito também. É arrebenta demais. E no salto, né? Ô, Jorge, olha isso daqui. Olha isso aqui, Jorge. Eu preciso chegar assim sábado que vem, hein? Espero que sim, Matheus. Já pode começar a fazer uma aulinha aí, ó. Será que dá tempo? Balança o esqueleto um pouquinho. Vamos terminar com essa imagem? Bora, vamos encerrar o TN1, então. Bora. Lá da Boa Vista, quadra da Boa Vista com essa turma animada. Obrigada aí pela companhia na edição de hoje. Agora, uma hora em ponto. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. TN1, 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 T